Mais um vídeo de compras no ar, esse aqui eu acho que ele vai sair um pouquinho atrasado porque tem mais três esperando para postar, então obrigado cachorro, vocês veem que são bastante coisa, isso aqui é de quatro dias até hoje, que é parecido bastante coisa boa, então eu estou até meio afastado, porque está difícil de colocar tudo no quadro, eu vou aproximar e já vou começar a mostrar as coisas, aqui a gente tem uma televisão Filco Soft Selector mais uma, essa aqui é a terceira Soft Selector que eu tenho, a primeira que eu tenho, até inclusive ali, eu estava tentando fazer um vídeo com ela, essa ela funciona 100%, está perfeitinha, eu estava tentando fazer um vídeo com ela, mas acabou não dando certo, a segunda Soft Selector veio no Megalot de TVs, que vocês já viram, e essa aqui é a terceira, está surradinho, esse aqui veio de uma das minhas fontes, um cara que sempre traz coisas para mim, e ele falou que achou no lixo, e eu não duvido porque ele veio aqui de tarde, ele sai daqui umas quatro e meia e tal, na hora do lixeiro passar, ele trouxe isso aqui para mim, e pelo estado que estava bem zoado e tal, eu acredito na história que ele tem achado no lixo, é bem provável mesmo. aqui a gente tem um VHS, eu estou mostrando só esse, eu comprei mais, deve ter mais umas 30 fitas, eu trouxe esse aqui para mostrar porque eu achei muito excêntrico, cara, muito excêntrico, desculpa, filme A Guardiã da Lâmpada Maldita, cara, olha a arte dessa capa, que coisa mais linda, é fantástico, fantástico mesmo, é um filme bem antigo, acredito aí de meados dos anos 80, até porque você vê que a fita é antiga, aqui ó, 86, meu, isso aqui era para ser um filme de terror, vamos considerando que filme de terror antigo é um estilo diferente de terror antigo, mas é um filme que está dentro dos padrões, não é um negócio que você olha e fala, nossa que feio, entendeu, mas também não é um negócio que você senta e vai se arrepiar de medo, porque não vai, eu falo que eu já assisti, assim que eu comprei a fita, eu limpei, limpei mais ou menos, vocês podem ver que ainda tem mofo aqui, ó, tem bastante mofo, eu não abri a fita, eu fiquei com dó de rasgar a etiqueta, aí eu não abri, eu só fiz aquela limpeza superficial, ficou até que bom, deu para rodar, mas aqui nesse cartel ainda ficou bastante mofo. Enfim, é um filme, para quem entende a situação dos filmes de terror dos anos 80, vai assistir esse filme e achar ok, ele é um pouco violento, mas anos 80, né? Aqui a gente tem, esse aqui eu acho que é a cerejinha do bolo, vamos olhar, é, esse aqui é a cerejinha do bolo, das compras da semana, é um motorrádio seis faixas, é a primeira versão, acredito, eu não conheço muito de motorrádio, tipo, não sei, ah, essa é a primeira versão desse rádio e tal, não conheço muito da história técnica da motorrádio, mas esse é o modelo anterior, aquele famoso motorrádio seis faixas, colorido, que tem azul, laranja, vermelho, que é bem comum até, você acha bem fácil por aí. Essa versão aqui eu não tinha achado ainda, esse modelinho, mas é a mesma coisa, pega 25, 31, 49, 62, enfim, ele é um rádio AM e ondas curtas, só AM e ondas curtas, ele não tem FM, esse rádio é de 1972, eu sei porque quando eu comprei, antes de eu comprar inclusive, eu abri aqui para ver como é que estava por dentro, e bem aqui tem a data carimbada, junho de 72, ele está muito bem conservado, a única coisa que falta nele é a antena, e de resto, cara, ele está ótimo, 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 só precisa de uma limpeza e de um polimento, e de uma antena, mas antena quem sabe, quem sabe aparece. Isso aqui não é um aparelho vintage, vocês sabem bem, é um aparelho que eu comprei para mim, fazia muito tempo, coisa de anos mesmo que eu estava querendo um gravador de DVD, esse aqui eu achei numa reciclagem, que eu sempre frequento, e trouxe na sorte, eu paguei 4 reais, trouxe ele na sorte, eu vi que tinha um disco dentro, e que a tampa dele tiraram, então, isso me fez supor que, que a gaveta não estava abrindo, ou estava abrindo com dificuldade, e realmente, esse aqui eu já liguei, a gaveta dele não está abrindo, eu dei bastante sorte, porque normalmente os leitores costumam pifar, aqui a gente tem um, um vídeo cassete Samsung, Samsung, mais um Samsung, o modelo dele é X45BR2, e esse vídeo aqui ele não foi testado, esse aqui ele vai ser testado nesse vídeo, ele está sujo, está bem, bem imundão, eu vou deixar ele de lado aqui, porque ele vai ser testado, aqui embaixo a gente tem um CD player da Sony CDPM-28, está sujo também, ele está faltando parafuso, e uma coisa que eu observei, é que o cabo dele está muito curto, o cabo dele se tiver 40 cm é muito, não é, com certeza ele já foi mexido, mas está aqui para ser testado também. Aqui a gente tem mais um, um vídeo cassete, esse aqui é mais antigo, é um Panasonic G21, está em ótimo estado de conservação, muito bom mesmo, esse aqui eu não tive como nem sequer pensar em testar, que o cabo dele está cortado, provavelmente ele está com defeito, mas, esse vídeo eu comprei mesmo na sorte, porque eu tenho o controle original dele, e eu tenho o manual original desse vídeo, então para uma venda, uma revenda, cara vai ser um pacotão bacana, mandar com o controle, o controle funcionando, mandar com o controle manual, pouca gente oferece, não tenho muito interesse em ficar com ele não, a não ser que seja, nossa, muito bom, mas é um 4 cabeças, cara, deve ter uma qualidade boa, não ótima, acho que não deve superar uns 7 cabeças não. Aqui a gente tem o, esse aqui ele ganha o prêmio de aparelho mais exótico que eu já comprei, é um rádio Panasonic coreano, tudo nele está escrito em coreano, quer dizer, a grande maioria das coisas, mas você vê que isso aqui não é nem americano, cara, isso aqui é coreano mesmo, sabe, coreano, japonês, sei lá de onde é que vem isso, um displayzinho, dois toca-fitas, ele tem um CD aqui na frente, só que está sem a tampinha do CD, e esse rádio ele está tudo aberto, eu não vou nem manusear muito ele, porque ele está aberto, dá para ver aqui, então não vou ficar mexendo no fundo não, porque já foi meio chato montar, eu comprei ele desmontado, como sucata, mas porque eu achei ele muito bacana. Para finalizar, aqui a gente tem um rádio Philips, um Philips AR450, ele está bom também, ele não tem nenhum quebrado, nada, o único detalhe dele é que ele também está sem antena, eu estou com uma sina de pegar rádio sem antena, aqui, é a única coisa dele, está com todos os botãozinhos, tudo certinho, toca-fitas está legal, está tudo bacana, a única coisa é que esse lazarento veio sem antena, fora isso, de boa, o que vai ser testado? Para não criar expectativas, eu não vou testar todos, até porque um eu já testei, esse aqui eu não, eu nem sei se eu montei ele direito, ele estava totalmente desmontado, então eu não vou arriscar ligar, essa TV eu não sei, talvez eu liga, talvez não, conforme eu for gravando, vou vendo, se eu, a princípio, o que eu vou testar? Esse Sony, esse Samsung, e esse Philips, se esses três aqui não renderem muito, aí eu ligo a televisão, mas eu acho que não vou precisar ligar não, vamos começar com esse Philips aqui, eu vou, vamos ver aqui, caçar um cabo para botar aqui, e já boto ele na tomada para a gente ver, aqui a gente tem uma Philco Ford, logo eu entrego o vídeo do concerto dessa TV, ela está quase pronta, ela está me dando um trabalhinho, mas está quase pronta, eu acho que essa aqui é a primeira do Megalot, que eu vou mostrar funcionando 100%, mostrar o concerto e depois funcionando, mas beleza, eu acho que aqui eu devo ter cabo, tem esse aqui, mas eu não gosto muito dele, tem um melhorzinho, ou não, aqui, esse aqui, vamos ver o que que se sucede, aqui um cafezinho, não posso ficar sem, se eu não tomar café eu paro, aqui é a Soft Selector, que eu falei para vocês, acho que até mostrei, né, Philips não tem segredo, ela sempre vai ter, três pininhos, normalmente era para ter uma placa aqui, mas tiraram, esses bandos de lazarento, mas tudo bem, esse pininho aqui é o comum, vou tirar aqui melhor, senão vai confundir tudo, esse pin do meio ele é o comum, aqui você liga 110, aqui você liga 220, no meu caso aqui é 220, então ligo aqui, eu queria dar uma de doidão, e ligar direto ali, mas eu já estou com a proteção aqui, proteção, mas, ajuda um pouquinho, vamos ver, isso aqui parece que não tem chave aqui, tudo travado, nada, morto de tudo, essas teclas também não estão boas, nenhum sinal de vida desse radinho, acho que tem alguma coisa a ver com essa chave aqui, vamos para o próximo, próximo é esse CD player, CD player, da Sony, vamos ver, ligar pelo menos ele deve ligar, nada também, caceta velho, pior que está ligado tudo aqui, não está ligando mesmo, estou meio com azar, nada, mortinho também, estou dando azar com isso aqui, cara, se esse vídeo cassete também não ligar, eu vou ficar um pouquinho, um pouquinho chateado, mas ele está fazendo um barulho estranho, será que está na voltagem errada? esse aqui eu não olhei a voltagem, a única que funciona, eu vou lá e ligo na voltagem errada, é automático, automático, é automático, pelo menos não liguei na voltagem errada, esse aqui eu estou tão, nossa, estou bem azarado, o bicho fazendo, será que é a fita que está dentro? não, é fonte mesmo, fonte fazendo um barulho esquisito, liga rapidinho, só para, eu não sei se pegou, se eu estava falando no meio, bem provável que seja a fonte, eu não vou nem testar mais, eu estou bem azarado nesse lote, bem azarado mesmo, bom, como eu prometi, falei que se não rendesse, se não rendesse esses dois, eu teria que testar a televisão, então vamos testar a televisão, eu como eu já estou azarado mesmo, eu vou botar uma tomada direto, do jeito que eu estou azarado, é capaz disso aqui até explodir, só ver aqui embaixo, brilho, contraste, tá, do jeito que eu estou azarado com isso aqui, vou botar um adaptador, um adaptorzinho meio Zé Ruel, adaptadorzinho, vamos ver, cara, parece que está oscilando, escuta só, olha, nossa, cara, olha isso, TVzinha funcionando, irmão, cara, que incrível, olha, incrível, pelo menos uma, pelo menos uma tinha que funcionar, nossa, eu acho que essa aqui já valeu, os outros três, defeituosos, muito bacana, bom, esse foi o lote, queria ter podido testar mais, esse aqui eu não posso, porque eu não sei como é que está a montagem dele, fiz uma montagem meio que na hora, só para poder trazer, este Panasonic aqui, ele está com um cabo muito curto, eu não vou arriscar, emendar um outro cabo aqui para ligar, esse motor rádio, se eu tivesse as pilhas, que ele usa aquela pilha grande, grossona, se eu tivesse as pilhas, eu ligava, eu ligava para ver se ele estava funcionando, mas eu não tenho, e ele só funciona na pilha, então esse aqui ele vai ficar, vou ficar devendo o teste dele, e o que mais que eu não testei, só esses três né, ah, e o gravador de DVD, porque, eu já sei que ele não está, não está abrindo, mas esse foi o lote, eu vou ficando por aqui, até uma próxima, tchau, para fechar o vídeo com chave de ouro, vamos, fazer uma, uma demonstração, vou colocar essa fitinha aqui, rebobinei ela, só para, para mostrar, eu acho que tem gente que ficou curioso com esse filme, vou voltar um pouquinho, vamos lá, eu vou ver, eu não sei se vai dar certo, a gambiarra que eu fiz, essa é a minha, soft selector, o som dela não está legal, deixa eu ver, a imagem parece que também não está, a imagem dela é boa, é que está tudo escuro, o som dela não é legal, vamos ver essa outra, essa aqui não está pegando não, não sei se a gambiarra que eu fiz aqui, atrás, não está pegando, a abertura ali, essa não está pegando direito não, às vezes a frequência é horizontal, mas não alcança o controle ali, vou deixar só aqui mesmo, essa TV está original, do jeito que eu peguei, acabou o flash, acabou o meu flash, mas vai para a gente continuar aqui, é bem, é, cara, é só assistindo para falar, não tem como, não tem como eu falar sem, eita que agora eu semei mais, viu, beleza, beleza, mexe no que está bom, com o Zé Ruela, caraca, não era para acontecer isso, será que é a gambiarra que eu fiz aqui atrás, é o fio, é só o fio que está ruim, que susto, eu tenho que voltar nessa cena, é bem, é típico dos filmes de terror dos anos 80, é essa a cena? é, aqui, o guardinha vai lá ver, aí viu o demônio, o demônio pegou, e jogou um sangue na parede, cara, é muito filme dos anos 80, é isso, muito anos 80, acho que já deu por hoje, já mostrei, já fiz a gracinha que eu queria fazer, depois eu vou ver o que é que essa outra aqui não está pegando, eu acho que deve ser um ajuste horizontal, alguma coisa assim, coisa mais simples, mas de boa, agora, agora eu considero esse vídeo finalizado, e aí,